Salve a simpatia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Get Invest, investindo por aí o seu canal de dinheiro e hoje eu vou começar um tipo de vídeo um pouco diferente, a gente vai abordar alguns fundamentos básicos aí do mercado financeiro e hoje eu vou estar comentando com vocês nesse vídeo o que são ações basicamente, algumas pessoas não sabem, eu acredito que o meu público não é muito experiente, como eu até mesmo não sou, mas vou mostrar um pouco do que eu sei, eu fiz uma pesquisa básica, peguei alguns tópicos e gostaria de falar com vocês, esses tópicos serão fundamentos básicos, algumas perguntinhas que eu peguei, umas perguntas básicas, que são ações, quais os tipos de ações que existem no mercado disponíveis, como funciona para comprar uma ação, quais são os procedimentos para você virar acionista de uma empresa, quais são os tipos de acionistas que existem, o que é papel de ações, esse é um termo muito utilizado ainda nos dias de hoje, quais as formas de rentabilidade, isso é importantíssimo, como você ganha dinheiro nesse tipo de mercado, quanto tempo demora para comprar uma ação e o horário que as negociações acontecem. Então vamos para a primeira aí, o que são ações? As ações representam uma fração do capital social de uma empresa, então ao comprar uma ação o investidor se torna sócio dessa empresa, ou seja, sócio do negócio, você, não importa que seja uma parte pequena, quando você está comprando você participa, então você corre os riscos que o negócio está correndo e também você participa dos lucros, lucros e prejuízos como qualquer empresário. Imagine que a família do Prado Coelho tem uma pousada em Ubatuba, que vale um milhão de reais, e a gente decide vender 50% no mercado de ações, a gente entra em contato com o órgão que organiza isso, eles checam todos os requisitos, a gente vende 50%, então meio milhão no mercado, vamos dizer que esses 500 mil a gente vende 500 ações no valor de mil reais, você compra e aí entra também o IPO, que é a pergunta 1B, o que é o IPO e como funciona? O IPO é isso, Initial Public Offering, é uma sigla de oferta pública, como o próprio nome diz, é quando a empresa vende ações ao público pela primeira vez, e pela primeira vez os proprietários da empresa renunciam parte dessa propriedade em favor dos acionistas, então imagine que a família do Prado Coelho pega esses 500 mil do mercado, você como acionista, vamos dizer que você comprou uma ação de mil reais, quando a gente tiver lucro, se a empresa tiver lucro, a gente vai distribuir com os acionistas, você vai receber uma porcentagem referente a sua cota, referente a essa cota que você comprou, e você tem, dependendo do tipo de ação, você tem direito de voto e por aí vai, mas na verdade você está comprando uma participação dessa empresa, você se torna empresário, mesmo que minúsculo, tem muitas empresas gigantescas no mercado, e vamos para o segundo, tentar não tomar muito tempo. Quais são os tipos de ações que existem? Na Bolsa de Valores tem dois tipos de ações principais, que são as ordinárias e as preferenciais, tem outros tipos também, mas essas são as principais ações, as ordinárias são aquelas que o ticker, o código da ação no mercado, ele termina com três, então são sempre quatro letras e um número, então o número três é referente às ordinárias, você tem direito de voto, dependendo da quantidade, e as preferenciais é mais para aquela galera que só quer saber da grana mesmo, não quer votar, não quer participar das decisões da empresa, e só quer mesmo receber o tutu ali quando tem a distribuição, e aí você tem preferência nesse recebimento, as ordinárias já é aquele tipo de acionista que quer participar mais das decisões, depende muito da quantidade que você tem, é claro, e se você não tem uma participação grande na empresa, o seu voto quase não tem validade, mas tem algumas empresas que só tem as ordinárias, por exemplo, não quer dizer, tem no ordinário, que você não vai receber nenhum tipo de rendimento, isso não é verdade. Como funciona para comprar uma seta? Então as ações são negociadas na Bolsa de Valores, no Brasil a compra e venda de ações acontece na B3, isso foi uma união de duas empresas, a BMF Bovespa e a Cetip, cada uma cuidava de certos ativos, no passado elas se juntaram, e agora essas empresas só que se chama B3, né? As negociações são feitas por meio de corretoras, ou seja, não adianta você entrar em contato com a BMF Bovespa ou nem com a Cetip, você tem que escolher uma corretora que você quer investir, essa corretora vai fazer o seu cadastro e ela vai intermediar as operações, então você vai fazer as ordens de compra ou de venda via sua corretora, e a sua corretora vai mandar essa informação para a B3. Hoje em dia as corretoras, tem algumas corretoras que não cobram, então está facilitando bastante, a BMF Bovespa sempre cobrou um pouquinho, algumas taxinhas aí por operações, não é nada caro. E aí quando você abre essa conta na corretora, a corretora abre uma conta sua na B3, aí referendo com relação ao seu CPF e afins, né? Vamos para a pergunta 4, quais são os tipos de acionistas? Na verdade eu nem sei porque eu pus isso, mas vamos lá, os acionistas têm um acionista controlador, normalmente a família vão pegar pousada do Prado Coelho, então a gente vendeu 50%, mas a gente é a parte controladora, então a gente toma as decisões e acionista majoritário, então é um tipo de acionista que vai comprando papéis e possui mais de 50% das ações ordinárias, então eu imagino que no futuro a gente venda, do Prado Coelho venda uma parte maior aí da fração e alguma pessoa consiga mais de 50%, então essa pessoa vai estar dando o voto final, vai falar, a gente vai fazer esse tipo de estratégia, vamos comprar um barco, vamos fazer esse tipo de coisa, e os acionistas minoritários, que é o meu caso em todas as empresas que eu tenho e que eu acredito que vai ser talvez o resto da minha vida, a gente, o tipo de pessoa física, os investimentos que eu faço é, a porcentagem que eu tenho é minúscula em todas as empresas e é muito difícil, os números são gigantescos aí de ações e valores, é coisa de outro mundo. O que é o papel em ações? Ações são as cotas nos pedaços de uma empresa, hoje em dia os títulos em papel são parte da história, coisa do passado, e as suas ações são mantidas em registros eletrônicos na B3, com a corretora de valores. Se por algum motivo a sua corretora de valores vier a falir, você não tem, você não corre risco de perder os investimentos que você tem. Se você tiver algum saldo na conta da corretora, talvez você perca ou seja um pouco difícil de recuperar, mas os investimentos estão registrados na B3, então você só teria que mudar a custódia, escolher uma outra corretora e aí continuar operando por ali, ou se não tem mais vontade de vender tudo com outra corretora e não tem muito problema. Vamos lá para o número 6. Quais as formas de rentabilidade? Ah, isso é um importantíssimo. Como que você ganha dinheiro? A rentabilidade das ações é variável e depende de diversos fatores. Há diferentes formas de ganhar o dinheiro com ações que vão muito além da diferença de preço. Então a B3 é um balcão, é como se fosse um leilão. A cada minuto, a cada segundo, tem pessoas comprando e vendendo diferentes empresas. Quando se tem mais pessoas comprando, o preço dessa empresa vai subindo, se tem mais pessoas vendendo, o preço dessa empresa vai caindo. Voltando para o exemplo do Prado e Coelho. Vamos dizer que depois de um ano a gente conseguiu comprar um terreno do lado e investimos num barco também, os resultados estão sendo incríveis. Aquela ação que você comprou no IPO por R$1.000, tem pessoas hoje pagando no mercado R$1.500. Então você teve uma valorização de R$500 na Cotox, que representa 50% de rentabilidade no papel. Se você vender por R$1.500, você deixa de ser sócio dessa empresa, mas você botou no bolso o R$1.500, nesse período de um ano. Durante esse ano que você era sócio, ainda pode ter caído algum dividendo. Quando a família do Prado e Coelho pegou, o fechamento do mês ganhamos tantos meios, vamos pagar R$50 mil para os proprietários, a gente paga isso em forma de dividendos. Isso pode vir também em forma de juros sobre capital próprio, bonificações e também tem a recompra. Tem, entre outros, uma que eu lembro agora, é a recompra de ações. Então imagina que a do Prado e Coelho, em algum momento, decidiu comprar 25% do mercado, de volta, 25% da empresa. Então recomprou dos acionistas, você ainda quis manter. Qual que é a diferença? Você ainda tem aquela cota, valendo R$1.500 hoje, mas a sua participação, quando tiver algum tipo de dividendo, juros e capital, vai ser maior, porque tem menos acionistas. A família do Prado e Coelho domina em 75% e o resto, os outros 25%, então você tem 1%, é um pedaço maior, podemos dizer assim. Sétima, quanto tempo demora para comprar uma ação? Então as ordens são executadas na bolsa de compra e venda, são liquidadas em um dia mais dois, dois dias últimos após o pregão que você fez as ordens. Imagina que você abre o seu site da corretora, o aplicativo, a aplicação chama Home Broker, onde você compra e venda, você consegue ver as ordens de compra e de venda, as oscilações do mercado, é uma loucura, e gráficos, e eu não gosto muito disso, mas você executa, você manda a sua ordem, e aí se tem uma outra ponta, uma outra pessoa querendo vender aquele papel, por exemplo, uma ordem de compra, querendo vender aquele papel pelo mesmo preço, você casa, em dois dias, esse papel está registrado na sua conta, na sua conta da B3, e também o valor é debitado. E vamos para a última, quais são os horários? Então o horário do pregão, ele abre às 10 da manhã, e ele fecha às 17, eu lembro disso porque eu chegava no banco, todos os bancários normalmente trabalhavam às 10, eu tinha que chegar às 9, porque eu tinha que fazer uma atualização do sistema antes de abrir para a corretora, e às 10 da manhã o pessoal já começa ali na mesa, a milhão, tem um mercado futuro também, mas basicamente é das 10 às 17, você consegue fazer as ordens pelo celular, hoje em dia tem uma facilidade, você pode comprar e vender ativações do mercado à vista, fracionada ao Balcão, Bovespa, fundos imobiliários de BDR, são muitos produtos, o mercado está crescendo, tem mais investidores a cada dia, a gente teve uma queda ontem sangrenta, podemos dizer assim, e não é nada que me preocupe, meu foco é no longo prazo, voltando a dizer, eu não sou dono da verdade, estou tentando, estou querendo compartilhar um pouco o conhecimento para vocês, e o meu principal objetivo é incentivar mais pessoas a investir, e que de pouquinho em pouquinho você consegue construir um patrimônio interessante, depois você pode realizar sonhos e investir em educação, fazer coisas diferentes, mas é importante uma porcentagem da sua renda hoje em dia, você botar, acreditar em empresas no mercado, essas empresas elas estão em constante evolução, investimento, e é muito interessante, o mercado de investimentos, o financeiro é extremamente interessante, um abraço para vocês, a gente se vê em breve, tchau!